Senhoras e senhores do Governo, senhoras e senhores deputados, ao longo deste debate ouvimos críticas dos partidos da oposição à política orçamental por seguida pelo atual Governo. Por um lado, as críticas vindas das bancadas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que assentam num mundo utópico, sem qualquer adesão à realidade, em que se pode prometer e promover qualquer despesa sem a preocupação com o financiamento dessa mesma despesa. São coerentes com o passado e os resultados eleitorais têm demonstrado a adesão dos portugueses a essas teses. Outras críticas, muito mais incoerentes, vêm do Partido Socialista. O mesmo partido que governou Portugal e nos conduziu à situação de pré-rutura financeira a que chegámos. O mesmo partido que solicitou ajuda externa, que assinou o memorando de entendimento e mais, o mesmo partido que viabilizou com o seu voto, já nesta legislatura, o orçamento do Estado e o orçamento retificativo que o Governo está a executar. Penso que esta incoerência não fica bem, porque aquilo que mais tem sido valorizado na avaliação da situação portuguesa é o entendimento alargado e o compromisso alargado que existe nesta Câmara e no país para que sejam alcançados as metas com que Portugal e o Governo português estão comprometidos. Penso, Sr. Presidente, ser útil fazer o encodramento do debate, pois até parece, pelas críticas da oposição, que o país estava bem até à chegada deste Governo. É importante mostrar-vos e falar de alguns números. A despesa pública em Portugal, em 2005, era 45,8% do PIB. Em 2010, passou os 51%. Em paralelo, o endividamento externo, que em 2005 era cerca de 67% do PIB, em 2011 passou os 100%. E qual foi o efeito de toda esta despesa e de todo este endividamento? De acordo com o ranking da competitividade do Fórum Económico Mundial, Portugal caiu 15 posições nestes 6 anos, passando do 31º lugar para o 46º. Naturalmente, ou em consequência disso mesmo, registámos um crescimento miserável de 0,7% em termos médios na década de 2000 e de menos 1,3% na presente década. Senhores Deputados, é este o caminho que defendem para Portugal? Claramente não é. Claramente não pode ser. E por isso mesmo, depois da ruptura financeira e da assinatura do Memorando de Entendimento, Portugal está comprometido e estão a fazer sucessivas reformas, escrupulosamente cumpridas. E por isso, a avaliação que é feita da implementação do Memorando de Entendimento tem merecido elegios, quer nos nossos parceiros externos, quer de entidades internacionais. Em paralelo, senhores Presidentes, em paralelo, estão a ser tomadas medidas que visam preparar a nossa economia para verdadeiramente ser competitiva e resolver assim o trauma estrutural do nosso passado. na área da concorrência, na simplificação administrativa, na justiça, no mercado de arrendamento, na estabilização do setor financeiro. E, o que é que nós assistimos? É que, enquanto em paralelo se prepara o potencial de crescimento da economia portuguesa, também a execução orçamental está a correr de acordo com o previsto. E, por isso mesmo, a despesa corrente está a evoluir abaixo do previsto, no orçamento retificativo, apesar de, nesses meses, pagarmos o triplo de juros que pagámos no mesmo período do ano passado, e a despesa corrente primária está mesmo em queda. As exportações estão a crescer. As cotas de mercado estão a crescer. O país e as empresas vão ter mais liquidez, muito em breve, com o impulso dado ao creme, com uma linha do bem, com o pagamento de dívidas que o orçamento retificativo vai permitir por entidades públicas ao sistema financeiro. As avalanches de investimento estrangeiro, nomeadamente através do processo de privatizações, é muito acentuado. E, por isso mesmo, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, o reforço da credibilidade é fundamental, e é isso que tem sido a nossa moeda principal de relançamento da nossa economia, para fazer baixar o desemprego, que é o flagelo nacional e humano, que tem que preocupar qualquer dirigente político, e sabemos que preocupa o Governo e esta bancada. Dissemos, Sr. Presidente, quando foi aprovado o Orçamento do Estado, que a sua elaboração, a sua discussão, a sua votação nesta Casa, tinha sido a tarefa mais fácil desse processo. A parte difícil era a sua execução. Não permite um minuto de descanso, e obriga, em paralelo, à realização de um grande debate, em todo o país, sobre quais as funções do Estado. Qual é o papel do Estado? Que Estado podemos pagar? Este é o desafio. Este devia ter sido o debate e a discussão que aqui tinha ocorrido. Mas, enquanto uns se preocupam só com o passado, recusam-se verdadeiramente a pensar o futuro. Nós estamos, como sempre, Sr. Ministro, Peço que conclua, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Nós estamos, como sempre, Sr. Ministro, prontos a esquecer o pontual e ir ao fundo das questões. É isso que o Governo está a fazer. E, por isso, Sr. Ministro do Estado das Finanças, pode contar com o apoio da bancada do PSD na construção de um Portugal mais justo, mais sustentável, mais solidário. Muito obrigado.